Hoje o Nando aqui vai ensinar um maravilhoso suco de milho Sabe aquele suco que vende nas festas juninas Quando bate aquele frio e dá vontade de beber? Nando aqui, minha cidade tá fazendo calor Você pode beber também, bebe geladinho E você vai ver que ele é super fácil de fazer e fica muito gostoso A primeira coisa que você vai fazer é colocar no liquidificador 2 xícaras de chá de leite Cada xícara tem 240 ml Mas se você quiser arredondar para meio litro de leite Pode ficar à vontade, que dá certo também Vou colocar uma caixinha de milho sem a água da conserva Nando, tem espiga de milho aqui em casa Posso fazer? Pode sim Você usa umas 2 a 3 espigas de milho Só o milho, tá certo? Só o milho Colocou Agora você vai bater até ficar tudo bem triturado Bateu bem, aí você vai peneirar para ficar um suco bem lisinho Enquanto eu passo aqui na peneira Eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas receitas Tá bom? E também já clica aí no gostei Para mostrar que você está gostando das receitas Peneirou, aí você acrescenta umas 3 colheres de sopa de açúcar Uma, duas, três Aqui ó, coloquei o açúcar Agora eu vou levar ao fogo até iniciar a fervura Em relação ao açúcar, caso você ache necessário, você pode colocar um pouco mais Ou você faz que nem eu Eu gosto de fazer assim, eu coloco só 3 Mexo aqui, provo e eu vejo Ah, hoje eu tô com vontade de tomar um suco um pouquinho mais doce Aí eu coloco um pouco mais Aqui eu vou deixar no fogo médio Olha, família, aqui ó, começou a subir um vaporzinho Eu gosto de contar aqui mais um minutinho, tá? Ó, tá vendo o vapor subindo A fumacinha Aqui você tem que ficar sempre olhando Porque como tem leite, pode correr o risco dele subir, certo? Então se ele for começar a subir, desliga Mas é que eu conto mais um minutinho Eu já vou fazer uma pergunta pra vocês Como é que você vai beber essa maravilha Se você vai beber ele morninho Ou se você vai colocar na geladeira pra beber ele bem geladinho Comenta aí embaixo Aqui, ó, passou um minutinho Vou desligar o fogo Eu vou provar pra contar pra vocês que maravilha tá isso aqui Família do Nando, comentem aí embaixo se vocês já beberam suco de milho Eu já bebi Esse aqui tá perfeito Podem fazer que vocês vão amar Eu vou tomar ele quentinho Já comenta aí embaixo também Melhor, Hernando Beijinho na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar essa maravilha Tchau, até a próxima Eu também não quero queimar minha língua, né? Hummm Nossa, muito gostoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau